Ative o sininho e receba todas as notificações! Gente, hoje é o primeiro dia de aula e eu sou a professora nova de vocês, então sejam muito bem-vindos! Caraca! O que foi? Passa a cola da prova! Mas nem teve prova ainda! Tem vizinha na minha mesa! Não, isso aí é a lição de casa! Hoje eu vou dar uma maçã de presente pra cada um, porque é o primeiro dia de aula! Caraca! Faz pra mim a lição! Faz pra mim, faz pra mim! Não, não vou fazer lição nenhuma aqui, professora! Quem reclamar da lição, vai ter que fazer duas vezes! Eu não vou fazer lição nenhuma mesmo não! Vai fazer lição sim, porque eu que mando aqui e vocês são só criancinhas! Então, Hulk! Vem cá, vem cá! Ah, não vale levantar aí na sala de aula, gente! Pode sentar agora! Tá, professora! É rapidinho, professora! Um minuto, um minuto! Então! Esconde o Watts! Esconde o Watts! Não, pode usar celular aqui também não! É, não pode, Hulk! Esconde! Ah, vai, fala, fala! Então! Ah, você reparou? A professora é mó bonitinha! É, a professora é muito bonita! Eu tô escutando! Ah, é, é! Então, professora, professora! Oi, querido! Qual vai ser a aula de hoje? A gente vai aprender matemática! Sai do meu pessoal! Ai, mamãe! Hulk, sai daí! Sai daí! Facebook.br Eu hackei seu Facebook! Por favor, tira seu amigo dali! Ah, a professora, ele falou que hackeou seu Facebook! Você hackeou meu Facebook! Sim, eu vou chamar o diretor! Eu vou chamar o diretor! Sai daí! Você que traz notebook pra escola, não pode! Eu trabalho com notebook! Você não tem nada a ver com isso! Você tem que me obedecer! Você tava capaz de... Notebook! Não, não é, não! Pessoal! Vamos manter a calma! Muito obrigado! Então, professora! Oi! Por que que quase... Quer dizer, não veio ninguém! Só eu e o Hulk! É porque essa sala só tinha vocês da idade de vocês! Não, tá todo mundo com piolho, catapora, gripe... Não, não! Aqui na escola você tem gente limpinha! É porque vocês são muito pequenininhos! Só tinha vocês pra estudar aqui nessa sala! Oi! Eu tô com piolho! Ah, não! Então você vai ter que ir embora! Senão vai passar pra vir pro seu amiguinho! Aí vai cancelar a aula pra sempre! Caraca! Mas eu acho que já passou por o Hulk! Ai, eu acho que a minha cabeça tá cursando! Eita! Ai, caraca! O Hulk tá com piolho branco! Isso é piolho ou é de aranha? É uma cria de piolhos que eu vou encostar na sua cabeça! Não, 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 não! Ah, que nojo! Ah, caraca! Olha, gente! Eu queria falar, ó! Presta atenção em mim! Todo mundo! Eu queria falar que eu tô muito brava! Porque era pra ser um dia de aula muito bom! E vocês tão fazendo muita bagunça! Vocês são os piores alunos que eu tive até agora! Ah, fica quieto, Russo! Não pode usar o celular! Até pode! Eu tô ouvindo uma música... Uma música boa! Ah, entendi! Entendi! Quem quiser fazer a lição, faz! Quem quiser, não faz! Eu vou sentar aqui e vou ficar quieta! Porque eu cansei de tentar ser professora de vocês! Ah, professora! Não, me obedecem! Eu vou me demitir! Oi! Por que você não fala com o diretor? Ele tá fazendo muita bagunça! Quer saber? Eu vou falar e já volto! Não tô, não tô! Ah, é? Então agora eu vou resgar a sua folha! E quando a professora chegar, eu vou falar que você não quis fazer o trabalho! E você vai ganhar a diferença também! Ah, eu pego aqui o trabalho da outra mesa! Eu pego dessa mesa aqui! Dessa aqui! Dessa aqui eu consigo pegar! Dessa aqui! Dessa aqui eu pego! Ah! Vai ficar sem trabalho! Ah! Sem graça! Vai ganhar a divertência! Você vai ganhar a divertência! Me dá! Para a minha mão! Ah, professora! Professora! Eu tô voltando! Professora, ele não tem trabalho! Ele rasgou todos os trabalhos! E se o Hulk não parar de fazer bagunça, ele vai ser expulso! Professora, ele rasgou o trabalho! Então ele... Cadê todos os trabalhos que estavam em todos os mesmos? O Hulk! O Hulk pegou tudo! Não, professora! O meu tá aqui na minha... Eu acredito nisso, hein, Hulk! Eu acho que você vai ter que ir pra sua casa ou eu vou ter que enviar um bilhetinho pra sua mãe! Eu vou ter que enviar um bilhetinho pra sua mãe! Eu vou ter que enviar aqui na minha mesa! Ele merece uma advertência por mentir e também por roubar! Ah, não, 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 não! Ele não tá mentindo porque eu escutei você lá de fora falando que ia rasgar tudo e deixar ele sem! Eu não sei! Então eu sou um amigo legal, um amiguinho bom, eu vou dar aqui pra ele fazer o meu, ponto! Não, professora, tá me dando bem! Não vale! Você vai fazer também! Ah, se deu mal, viu? Deixa você ir lá fora que na hora de ir embora você vai se ver comigo, você vai se ver comigo! Aí, professora, tá me ameaçando! Ameaçando? Então você faz bagunça, você mexe o celular, você quebra o meu computador e ainda faz ameaça pro seu amigo! Calma aí, rapidão, vem cá, deixa eu falar com ele, desculpa pra ele! Se você falar pra ela, eu vou te bater lá fora, você tá ouvindo? Você tá me ouvindo? Eu tô ouvindo, você vai bater nele, não vai bater em ninguém, não! Fala que eu não fiz nada, fala que eu não fiz nada! Ah, você é muito burra, professora, eu tô ouvindo! Eu não fiz nada, professora, ele que... Tá, eu fiz tudo, eu sou assim... Ai, ai, tá bom, professora! Ai, ai, eu não sei mais o que fazer, pode falar! Então, passa algum exercício legal aí pra gente fazer! Vou ensinar matemática! Na verdade, eu vou ensinar uma coisa muito legal! Vocês tão vendo aqui na lousa, esse dois mais dois é igual a peixe? Sim! Então, é porque dois invertidos... Um dois normal e o outro invertido formam um peixinho! Ah, professora? Oi! É, o Hulk tá dormindo! É, não pode dormir na aula! Por favor, vai gritar ali na orelha dele pra mim! Ah! Ah! Professora, briga com... Ah, eu tô prestando atenção! Ah, pode continuar, pode continuar! Ah, é o seguinte... Dois mais dois é igual a quatro! Um! E três mais três é igual a seis! Sim! E sete mais dois é igual a um! Professora! Não! Professora! Meus braços estão coçando muito! E eu estou achando que eu estou com catapora! Ah, não! Ele tem pio, ele tem catapora! Você é o pior aluno que eu tive até agora! Estou achando, professora, que eu vou ficar mal! Não, eu não sou neta, eu sou professora! Eu... Me dá um abraço, me engorda! Não, 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 não! Vai, corre, corre, sai da escola! Professora, professora! Olha só ele, tá cheio de doença! Pula na piscina, pula na piscina, vem! Ai, ai, ai! Caraca! Não, você não vai! Não, não, não! Não deixa ele reanar em você, ele vai te infectar! Caraca! Caraca! Sai! Sai de perto de mim! Vai daí, menino! Huck! Está todo mundo na mesma água que eu! Não, 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 não! Professora, e agora o que a gente faz? Eu tive uma ideia, vem! Opa! Vem! Vai, 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 vai! Cava! Vai! Fica aí! Ah! Não pode! Professora, eu acho que eu vou ficar com catapora! Ah, não vai, não! Por favor, não fala isso! Depois sua mãe vai brigar comigo! Professora, você já teve catapora? Eu nunca tive! Eu posso pegar! Caraca, eu acho que você também vai ter catapora! Eu acho que eu estou me coxando muito! Vamos lá, abraço mesmo! Vamos lá, abraço mesmo! Ai, não! Sai daqui! Ai, ai, ai! Quer saber? Você não pode mais estudar nessa escola! Vem, minguado! Isso! Você está expulso da escola, seu chato! Com catapora e com piolho! Se você não tem vontade de aprender, tem um montão de gente que tem! Sim! Então agora eu vou aprender com a professora, Ju! Tchau! Professora, professora! Oi! Eu quero que você passe um trabalho bem legal aí pra fazer! Deixa eu pensar no que eu posso fazer! Eu acho que a gente vai escrever na escola! O que aconteceu? Professora, eu acho que eu estou ficando resfriado! O que? O que você está fazendo aqui sendo que você foi expulso? Eu arranquei o vaso do banheiro e vim aqui sentar aqui! Ai, 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 ai! O vaso de que banheiro? Da casa do minguado! E agora eu vou fazer um cocô aqui! Ah! Oh! Essa aí é a minha privada! Que dojo! Essa é a privada! Agora é a minha privada! Ah, professora! É melhor a gente sabe fazer o quê? O quê? Então! Vamos pra cá pra fora! Deixa ele aí trancado na escola! E vamos embora! É verdade! Vamos embora e deixa ele aí! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! O que é isso?